A Advocacia-Geral da União assegura na Justiça ampliação do Parque do Itatiaia. O Instituto Chico Mendes, responsável pelo parque, comprou um terreno que estava dentro dos limites da reserva. Veja na reportagem. Esta é a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil. O Parque Nacional do Itatiaia foi criado em 14 de junho de 1937. São 28 mil hectares de trechos de mata atlântica situados na Serra da Mantiqueira e abrange partes dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E agora a unidade vai ser ampliada. Isso porque a AGU conseguiu viabilizar a compra de um imóvel rural que fica nos limites do parque, pela metade do valor de mercado. Imóveis privados inseridos dentro de parques nacionais devem ser objeto de desapropriação. Ou seja, o Estado ajuiza uma ação de desapropriação oferecendo um valor a título de indenização e esse valor é oriundo de uma avaliação. E o particular nessa ação só pode discutir esse valor que foi atribuído. O terreno possui uma área de mais de 15 hectares, o equivalente a 21 campos de futebol. O local foi adquirido pelo ICMBio por meio de um leilão judicial. Pelo valor de avaliação do imóvel, estimava-se pelo menos 3 milhões de reais para a sua aquisição nessa ação de desapropriação. Diante desses fatos e da intenção de adquirir esse imóvel há mais de 10 anos, o ICMBio verificou que o proprietário vinha sofrendo uma execução na justiça estadual promovida por uma instituição financeira. E que nessa execução o imóvel havia sido penhorado e já havia se tentado a realização de gesta pública, leilão, em mais de uma oportunidade, não tendo havido aquisição, não tendo havido interessados em adquirir. A economia de recursos públicos foi possível porque o imóvel foi arrematado pelo lance mínimo, correspondente à metade do valor da avaliação, ou seja, cerca de um milhão e meio de reais. Essa modalidade de compra possibilitou a dispensa do pagamento de juros compensatórios, que poderiam vir a ser cobrados caso o ICMBio optasse pela desapropriação judicial. Aberto para visitação pública, o Parque Nacional do Itatiaia é conhecido como Castela das Águas, por abrigar nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais. No local vivem cerca de 5 mil espécies de insetos, quase 400 de aves, além de mamíferos, répteis e anfíbios, muitas delas ameaçadas de extinção. Com a aquisição da área, a AGU também contribui com a preservação desse bioma. Foi uma atuação completamente inovadora, com atuação conjunta, tanto da consultoria com o contencioso, e mais medidas como essas devem ser fomentadas, devem ser viabilizadas, e com isso assegura-se o meio ambiente para todas as pessoas, para todos os interessados, porque esse é o objetivo final, sem que o erário seja prejudicado.